Fala família, espero que todos sejam bem, como vocês podem ver, não estou em Londrina, não estou em casa. Eu vim para a praia, lá é o mar. Estou aqui no meu apartamento da praia, em Itapuá, e foi uma correria. Então, tipo assim, eu vim para cá para quê? Para ter um tempo, né? O Pedrão está na Austrália, o Joãozão também. Então, como eu tinha um tempo assim, do dia 31 ao dia 10, mais ou menos, eu falei, por que não vir para cá para pôr a cabeça em dia, pensamentos, tudo em dia. E aquele cara começou a obra agora, que legal. E aí eu falei, vou para Itapuá e tal, só que na terça-feira à noite... Ah, resolveu tudo no ano passado. Enfim, vim para Itapuá, para descansar, para colocar meus pensamentos no lugar, para, tipo, ter muita coisa para resolver. Como minha rotina estava muito corrida, eu não tinha tempo para pensar em nada. Terça-feira à noite fomos para São Paulo, eu e meu pai, chegamos em São Paulo e fizemos uma loucura. Eu e meu pai, a gente fez uma aventura muito legal, eu gravei tudo para vocês, só que eu defini que eu vou soltar esse vídeo dessa aventura que eu e meu pai tivemos, só no dia dos pais, esse foi um especial dia dos pais, porque a viagem foi muito massa. Tipo assim, foi gratificante demais ter esse momento com meu pai, vencer isso com ele. E ele topar essa aventura para mim foi... Eu não tenho palavras para dizer para vocês o que eu senti, eu sei que eu chorava a todo momento. Agradecer a Deus por ter a oportunidade de estar vendo isso com meu pai. E galera, eu vou acabar antecipando um vídeo mostrando o que eu fui fazer em São Paulo, mas porque eu sei que vocês gostam e eu ia viajar na quinta-feira, meio-dia, para o canal do Pedro, né, que eu vim para Curitiba e depois vim para Itapuá. Então o que eu fiz? Eu cheguei em Londrina, quarta-feira, três da manhã. Eu dormi, acordei, oito e meia eu fui buscar a Carol, a Bondariu, para dar uma volta comigo no que eu fui buscar em São Paulo. Então fiquem com esse vídeo, espero que vocês gostem, foi muito legal ver a reação dela, ela participar comigo. E é isso galera, espero que vocês gostem, tamo junto e bora para o vídeo. Agora onde, gente? Caiu o vídeo pra me gravar na reação, só que eu não sei o quê. Eu não sei onde ele tá, ah não, eu acho que é ali, ó, cadê? Ó, eu acho que é o vermelhinho, gente, será? Olha aí! Socorro, eu pensava que era tudo dentro, assim, calma, como que tá cabendo ali dentro? Como que ele põe ali dentro, gente? Não, não é possível que ele põe ali dentro, ó lá. Como que você tá cabendo aí dentro? Como que você põe? Tô certinho. Ó, vai brincando, realizou seu sonho então. Sabe o que tá aparecendo? Aqueles carros de novela. Muito chique, gente, ó. Eu achei que era pequeno, mas não, ó, os pés chicas. Ó, primeiro o pessoal que vai lá no carro, depois o meu pai. Ó, me sinto privilegiada. Como que você se sente? Eu ainda tô aprendendo a trocar de marcha de novo. Ah, tá, entendi. Mas tem um cinto aqui embaixo, pra você colocar, sabe? Ah, eu não sabia que tinha. Calma aí. Eu vou encostar ali pra gente colocar os cintos. Ah, você também não colocou. Tá falando de mim, ó lá. Não pode fazer esse tipo de coisa. Não pode, gente. Você vai nessa em primeiro lugar. Aqui, achei. Ó, bem melhor, porque eu não gosto de sinto no seu pescoço. Aí carro antigo, você coloca só aqui, ó. Então, bem melhor. Aí não fica no negócio. Pronto. Bora. Vai me dar uma volta comigo. Ah, gente, adorei, ó. O solzinho, tomando solzinho. Tomando solzinho na cara, queimando a cachola. É, uai. Gente, top demais. Eu tô me sentindo naqueles filmes de novela, ó. Naqueles filmes antigos, sabe? Esse carro é de 76. Antes de você nascer ainda. Gente... Antes de eu nascer, uns 20 anos antes de nascer. É, não tanto. É, 20. Não tanto. Desceu um pouquinho, velho. Mas eu gostei. Achei lindo, vermelhinho. Gostou? Gostei. Ó. E ele veio de... Não, você veio de São Paulo, tá? Eu sou o Bernardo, né? 20 horas, mano. Meu Deus do céu. Gente, adorei meu cabelo. Bom que meu cabelo vai secar, que eu falei pra ele assim. Vai dar tempo de secar meu cabelo? Aí ele não, desce. Aí, ó, meu cabelo já seca. Dois em um. Gente... Você vai dar pra segunda pessoa andar? É. E a buzina. Você vai viajar... Ah, não. Você vai de avião agora, né? Eu vou de avião agora. Inclusive, 9h55. Tá vendo? E 11h30 no aeroporto. Ele tirou o tempo pra vir ver antes. 20 minutinhos pra eu te ver antes de viajar. Isso é elite. Isso aí. Sinta-se privilegiado. Ó. Eu adorei. Agora você vai colocar o som aqui também ou não? Não, tá calmo. É só o som. Ah, vai arrumar, né? Ele veio funcionando também. Só que a gente achou que era o som que tava fazendo. O barulhozinho e... Não, mas ele tem que tirar. Não, imagina que o som alto aqui atirando. Não, mas ele tem que tirar uma boquinha a porta, uma maldita assim. Mas assim, tá? Tá chato. É top. Tem um espelhinho aqui também. Como que você vê no retrovisor? Esse retrovisor aí, então. Não é um problema. Eu enxergo esse aqui só. Esse aqui você não consegue enxergar, né? Tudo torto. Ele é pequeno. Não, eu já não enxergo que eu sou milp. E você também é meio cegueta. Pô, você dirigindo aqui, assim, ó. É engraçado. Você não podia deixar eu dirigir. Você me ensinar a dirigir. Não, nunca. Ah, mas aí você me ensina. Nem do meu carro normal, você me ensinar a dirigir. Ah, gente, seria mó legal. Imagina eu andando assim, ó. Por Londrina aqui, assim, o carrinho. Mas quantas pessoas você sabe dirigir? Quantas vezes dirigiram a sua vida? Duas. Em caso de necessitar isso. Não, foi só uma linha reta. Eu não sabia, assim, ó. Eu não sabia. Você vai trocar marcha? Não, porque era automático. Eu não sei trocar. Mas, ó, gente, passando pelo lago e com a pó, queria ver a reação das pessoas andando, ó. Como essas pessoas olham. Mas agora não tem muita gente. Imagina você andar aqui de sábado. Provei a gente pra chegar em casa com o cabelo seco, gente. Cheio seco e cheio mesmo mesmo. Não, que eu tô bem cheirosinha. Acabei de tomar banho. Sabe o que você podia usar? Nossa, fica muito bom. Porque aqueles filmes antigos, você coloca um chapéu, um charuto. Acho que o chapéu... Como é aquela série que vocês gostam? Ia ficar top você andando com aquele chapéuzinho aqui, assim. Mas aí tinha que andar de terno também. E aí, está aprovado? Eu adorei. E é espaçoso aqui, ó. É mais espaçoso do que o carro normal, se você for ver. O único problema é que você tá falando de duas pessoas, né? Porque aqui... Por que isso seria um problema? Não, não é um problema, problema, problema. Mas vai, por exemplo, tipo... Tá? Três pessoas. Não anda. Não anda. Aí você vai ter que escolher eu e não a outra pessoa. Melhor ter duas, né? Mas eu fiz o quê? Ah, tá com susto. Não. Ó, solzinho. Só que você vai ter que andar, às vezes, de óculos escuros. Não, e eu vou ter que andar de capota, né? É, bem... Eu vou andar sem capota no... Quando tiver a noite... Só pra você mostrar. Não, não, quando tiver a noite. Por que? Ah, não. Tô com sol na testa. Ah, isso é. Mas é gostosinho. Vitamina D, gente. Ele olhando o relógio com o mês. Não, o pior é que ele realmente, gente. Ele vai viajar daqui algumas horinhas. E tem que chegar antes no aeroporto. Eu tenho que ir na toca buscar as coisas ainda. Você vai na toca ainda? Sair daqui e sair na toca. Não, sair daqui eu vou direto pra casa. De casa eu vou direto pra toca. Mas, ó, você ficou gatão com esse jeito, assim. Ah, só assim? Não, você ficou gatão assim, ó. Muito obrigado. Juro, tá parecendo muito aqueles filmes antigos. Sabe novela, aquela? Chocolatinho com o pimento. Parece muito, vai falar que não é. Gente, adorei. Também senti aquela moça que fazia chocolate na novela. Ai, só foi a onda de bobs. A gente podia fazer uma cena assim, sabia? Eu acho, ó, bem uma novelinha aqui, assim, com os bobs na cabeça. Aí ele se veste em cima e é antigo. Eu adorei. Ó lá. Tentando ver as caras das pessoas, eu vou ver se olha. Claro, tem uma galera na estrada que vem. Não, mas é que na estrada... Os caminhões vão chegando assim, os caras só... Então, você não ficou com medo? Caramba. Eu tenho muito medo de um caminhão, gente, com o carro normal. Aí esse é pequenininho. Imagina, perto do caminhão. Não, aí ele falou eu esperar gravar ele, só que eu não sabia como que ele ia vir, gente. Eu imaginei tudo. Mas ele chegando assim. Tá, mas então você gostou, então? Eu gostei. Tá aprovado. Achei mais legal do que o outro. Claro, muito legal. Terminando o nosso rolezinho. Todo felizinho, com a primeira conquista dele. Deixa eu cozinhar? Deixa. É só cortar? Os caras olhando. Ai, gente, eu amei. Como se eu fosse eu tava, eu ficar cozinhando pra todo mundo. Pronto. Adorei nosso passeio. Vemos nossa voltinha. Adorei. Espero que você tenha gostado. Eu quero já fazer uma foto nele, tá? Combinado. Deixa eu fazer uma fotinho bem bonitinho assim, ó. Que tá nas férias agora. Tá, eu também vou com as férias. Vai? A gente vai se separar agora. Vai sentir saudade de vir? Não. Mas também. É isso, gente. Eu cheguei aqui no meu recinto. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Passei aqui pra ela ver o meu carrinho novo. Eu adorei. E é isso. Tamo junto. Um beijo. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve no canal, vou dar like. Tchau. Tchau. Tchau.